Música Grande final, final histórica meus amores, Davi é o grande campeão do BBB 24 Quem ficou feliz por favor, bota toda a sua comemoração aí no espaço de comentários da nossa live Comenta muito o que você achou, vem comigo porque nós vamos falar tudo em detalhes com você a partir de agora Vem comigo, depois da vinheta os comentários e a minha opinião também a respeito das polêmicas A Vanessa Camargo tentou dar um abraço no Davi e não conseguiu, vocês repararam né? Nós vamos falar mais sobre isso também, tudo isso com você a partir de agora Então marceta o like para você que gostou da vitória do Davi, amassa esse like, amassa Depois da vinheta, bora comentar Então meus amores, de volta ao vivo com mais um Bora Comentar para você que tropeçou e caiu aqui no canal Final histórica sem a menor sombra de dúvidas né? A gente está falando aqui da vitória do Davi, 60% foi a porcentagem tá? Não foi tão alta assim como a gente imaginou que seria, ou seja, quem não gostava do Davi estava empenhado em não fazê-lo campeão É, 60% não é perto daquilo que a gente viu nas porcentagens Isso a gente não pode aí ignorar né meus amores Eu achei a final linda, não fez falta o show ali né? Como a gente achou que poderia fazer Pelo contrário, eu acho que deu mais tempo para os VTs né? Eu já vou dizer para vocês que eu achei horrorosa ali a história do quadro de humor né? Que é a única coisa que de fato eu não gostei na temporada Mas o que está chamando a atenção é a Vanessa Camargo Ela tentou dar um abraço no Davi e foi ignorada Eu fiz os prints, não sei se a Isabela tem aí para mostrar para a gente Mas se tiver Isa, por favor, já cata para a gente aí Porque eu preciso ver aí a reação dela tá Isa? Se você puder fazer os prints para mim, eu não sei se a Isa fez aqui A Isa não fez, tá? Mas assim que a Isa tiver os prints, a gente comenta Vamos primeiro falar, claro, da reação da Deniziane Gente, Deniziane Cara que ela fez quando ela viu o beijo do Alegrete com a Cunha Sim, ela derreteu, derreteu Ficou, evidentemente, com a cara ali mais fechada né? Ela não vai comemorar, não vai fazer festa, nem nada disso né? E aí, claro, que a gente viu ela ali tendo uma reação condizente Alguém que está já vendo isso tudo né? E é muito engraçado porque os câmeras lá da Globo Eles fizeram questão de mostrar a reação dela né? Pois bem, aí ó, tá aí a imagem do momento em que ela vê lá o beijo E aí ela é colocada na tela Olha a carinha que ela faz né? E aí o momento em que o Davi é anunciado campeão do BBB24 tá? E aí você vê, ele ganhou o programa com 60,52% dos votos tá? 60,52% aí com a quantidade de votos tá? Ficou muito feliz, comemorou lá na Listerna da Casa né? De uma felicidade enorme, gritando aí E o Tadeu, ao invés de anunciar que o Davi era campeão Ele já decidiu meter a nomenclatura Falou Davi? Não, o doutor Davi campeão do BBB24 É um discurso muito bonito pra ele Inclusive no Twitter eu publiquei Me arrepiei com o VT do Davi Que material bem lapidado, impecável Retrataram bem o que aconteceu E a edição macetou, certo? Aí novamente a reação da Deniziane Quando ela viu o beijo do Alegrete com a Cunhã Que também gerou muita, muita comoção Aí ó, a imagem aproximada que eu fiz Ela foi colocada na tela bem na hora do vídeo E a gente não pode deixar de comentar também O momento em que a edição mostrou A amizade linda da Vanessa Camargo e da Yasmin Brunet Que não convenceu muito a gente não Vamos combinar aí A amizade assim, até assustou ali Certo? A Isabela acho que não tá assistindo a live Eu vou fazer aqui o print pra vocês Do momento em que Vanessa Camargo Tenta dar um abraço no Davi, tá? Eu vou catar aqui e vou mostrar pra vocês Essa imagem Esse momento da Vanessa Camargo, tá? Onde ela tenta dar ali Um abraço no Davi, tá? E aí vocês vão perceber Que ela tá na imagem Eu vou fazer um círculo aqui, ó Vocês vão ver onde ela tá e onde o Davi tá, tá? Eu vou fazer aqui o círculo Vamos lá Ela tenta, ela encosta ali no braço do Davi Tá? Eu tô fazendo os prints aqui Pra vocês poderem ver Porque eu infelizmente não posso Não posso colocar ali Ela tenta cumprimentar ele Mas aí quando ela vê que ela não consegue Porque o Tadeu tá ali Né? Ela se afasta Ela se afasta Do Davi E aí ela fica distante E ela vai bater palma longe Assim, o Davi vai parar ali no colo do Tadeu A câmera filma Então assim Pronto Eu fiz todos os Os prints aqui Vou mostrar pra vocês agora Cadê? Tá aqui, ó Muito bem Olha só, vamos ver esse momento Esse momento aqui Que é o momento que tá viralizando Que é o momento do print que eu fiz Olha só A Vanessa Camargo Tentou dar um abraço De parabéns no Davi Repara O Tadeu é esse de terno aqui Com tênis branco, certo? E aí a Vanessa tá ali, ó Tá vendo aqui, ó Com cabelo loiro Aí eu vou passar pra próxima imagem Olha lá O Davi tá aqui abraçando o Tadeu A Vanessa se afasta Porque ela não consegue Dar um abraço Mas aqui, ó É o momento em que ela cutuca ele Eu vi Eu filmei Esse vídeo tá lá no meu Twitter e tal Mas olha lá Ela encosta aqui nas costas do Davi No paletó E dá um tapinha, assim Pra tentar falar com ele, né? Olha lá A mãozinha dela lá Ó Tá vendo? Fiz até o As setas ali pra vocês verem Essa é as costas do Davi Ela tenta interagir com ele Pra dar um abraço nele, tá? Mas aí o Davi vira de costas Não vê E dá um abraço no Tadeu Aí o que ela faz? Ela se afasta Tá vendo, ó Ali já tem outras pessoas abraçando Olha lá Aí já é o Davi abraçando o Tadeu E olha onde ela vai parar Ela vai parar atrás da câmera Que filma o Tadeu e o Davi Que faz A câmera que filma o Tadeu e o Davi É essa câmera aqui, ó Que faz essa imagem Certo? Então a Vanessa tenta dar um abraço no Davi Mas aparentemente a câmera Não captou o momento em que esse abraço aconteceu Né? Ou seja Mesmo se fazendo presente Ela ia fazer a parte dela De dar parabéns pro cara Né? Mesmo depois de tudo que aconteceu entre eles É... Na temporada Vale destacar que A edição mostrou falas muito duras Da Vanessa em relação ao Davi Falas pesadas E a reação do Davi Foi de decepção Eu acho que ele não esperava ouvir o que ele ouviu dela E ele faz assim com a cara No momento em que ele escuta o que ela falou Então assim Deu pra ver ali o desconforto, né? Mas dá pra ver também a tentativa dela De tentar parabenizá-lo O que vocês acham? Foi válido ou não foi? Quero saber a opinião de vocês aí A respeito dessa tentativa de abraço De Vanessa Camargo Com o Davi Ok? Comenta aqui Porque eu quero saber A sua opinião Tá bom? Coloca pra nós aqui No espaço de comentários O que você achou Se inscreva no canal também E ativa o sininho aí Pra você não perder nenhum ponto Outra coisa que já tá chamando a atenção Aqui fora também É a informação que eu tô recebendo Exatamente agora Que vem direto do Paulo Ricardo Sabe o Paulo Ricardo? Que aparentemente foi o cara Que não falou com o Davi Ele fez uma postagem Olha só, gente Paulo Ricardo Da polêmica envolvendo o Davi Fez uma postagem Nas redes sociais Parabenizando ali a legenda A legenda não Parabenizando o Davi E colocou uma foto O print da foto É o momento em que ele cumprimenta O Davi No começo da festa E diz assim Mais uma edição chegou ao fim Suscitando paixões e discussões Com sangue, suor e lágrimas E eu gostaria de parabenizar A todos os participantes Desse intenso BBB24 Em especial O grande vencedor dessa edição E aí ele marca o arroba do Davi Que sua estrela continue a brilhar E a conquistar vitórias Como a de hoje Pra você, Davi Que tantas vezes me emocionou Cantando o tema do programa Deixo aquele abraço Que sem querer Acabei Sem querer Acabei não dando Mas que certamente Mas que certamente Não faltarão oportunidades Para fazê-lo E um brinde Saúde e sucesso Hey brothers Hey sisters Love you how Love you how 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 Colou Colou galera Colou Não colou né Não colou Hum Paulo Ricardo Só agora que você veio mandar Esse pedido de desculpa Hum Colou não Colou galera Não tá colando Olha lá Aqui A minha mão aqui ó Não tá colando Não colou Colou ou não colou Responde pro Dieguinho Colou Não cola né Não cola Não colou Tá achando que a gente é quem Ô Paulo Ricardo Tá achando que a gente é idiota A gente não é idiota não A gente Se você quisesse pedir desculpa Você teria pedido desculpa No primeiro momento Em que todo mundo Começou a te macetar Entendeu Não agora Que o cara tá campeão Então assim Faz assim Ok Pediu desculpa Tá bom Na verdade nem pediu desculpa Detalhe né Ele nem pediu desculpas Aí nessa imagem Eu não tô vendo Nenhum pedido de desculpas Aqui Então assim Né Melhore Paulo Paulo Ricardo Melhore Melhore Ficou feio demais O que você fez viu Ficou feio demais Quero saber a sua opinião Comenta também O que você achou Desse pedido de desculpas Do Paulo Ricardo Se colou Ou não colou Tá bom Comenta que eu quero saber Atenção meus amores Vamos com mais informações Aqui os bastidores Pra você Tudo que aconteceu aí Que você não percebeu E passou Fora do seu olhar Tadeu estava levemente emocionado Com o VT dos Brothers Sim Tadeu se emocionou Até no discurso Do Davi né Tadeu tava bem emotivo Hoje afinal de contas O Tadeu é um moço Muito gente boa Muito emotivo né Vale destacar também Que a gente viu lá Um momento icônico né De cenas ali Olha lá Que o povo fazia montagem E tal Olha lá E a Brasil do Brasil Dona Beatriz Fez a primeira publi dela E pasmem vocês Em silêncio Coisa boa A gente não precisou Ouvir ela falar Brasil do Brasil Pelo contrário Ela fez uma campanha publicitária Que foi gravada hoje Assim express Onde ela só estava comendo Não precisamos ouvir ela Coisa boa Também tivemos um crossover A Fernanda completou A publicidade da Beatriz Dizendo Adorei iFood Com esse comercial Eu reagiria por 30 segundos Até 127 horas Jantou demais Hashtag publi Disse ali Parece que é a collab dos dois Tá E eu queria aproveitar também Pra dizer o orgulho Que eu fiquei Da minha amiga Que apareceu Na final No BBB No quadro fanfic Né Macetando ali Falou uns 10 segundos Sem parar Menina Junogueira 10 segundos Na tela da Globo Na maior audiência Da temporada Que é a grande final Orgulho demais Orgulho demais Macetou com força Dona Junogueira Parabéns Sucesso Ela é incrível Minha amiga Beijo Te amo Ó Quem mais? Olha lá Quem apontou seus erros Não estava totalmente equivocado Disse ali O Tadeu Num trecho do discurso dele Ou seja Dando a entender Que existia Atitudes do Davi Que estavam erradas Muito bom o discurso do Tadeu Em relação a isso Eu gostei demais Tá Bom E aí as porcentagens pra vocês Olha só As porcentagens completas O Davi ficou Foi consagrado O grande campeão do programa Com 60,52% dos votos Seguido ali Do Alegrete Que foi bem Alegrete Segundo lugar 150 mil Ali com 24,5% E a medalha de bronze Vai para Cunhã Com 14,98% Foi bem dividido Né galera Então tá aí também o perfil Do Big Brother Brasil O perfil oficial Publicando ali a porcentagem Também de cada um dos campeões E claro O Davi recebeu um abraço Do Tadeu Schmidt Eles ficaram surpresos Com o segundo E o terceiro lugar Será? Bom Fica ali O questionamento E aí a imagem novamente Da Vanessa Camargo Tentando abraçar o Davi Imagens que eu fiz Eu mesmo né Para trazer para vocês aqui E ela não conseguindo Esse abraço No Davi Bom Vale destacar Que o Davi Vai estar já já No bate-papo Com Eliminado Sim Que no caso É o bate-papo Com os finalistas Dessa vez Ali Para ele poder falar Sobre a trajetória dele No programa Para ele poder comentar Sensacional Ô Isa Bota a capa para nós aí Mulher Depois você já botou A capa para nós aí Mulher Tira essa capa aí Porque senão vai dar ruim Ah já botou Perfeito Perfeito Isabela maravilhosa Ó você que está chegando aqui Agora no Bora Comentar Gostou da vitória do Davi Quem está feliz aí galera Cadê Cadê a tropa do carrinho Vocês não estão botando carrinho Bota carrinho no chat Mas seta o like aí pô Estamos trazendo as informações De bastidores aí Coisas que você não viu Ou que passou despercebido Pelos seus olhares Como por exemplo Esse momento icônico De Vanessa Camargo Implorando para dar um abraço Implorando entre aspas Para dar um abraço Ali no Davi de parabéns E não conseguindo Sendo sumariamente Ignorada por ele Agora Será que ela foi realmente Ignorada por ele Ou será que ele não viu Teve um momento lá Que a câmera foi de arrasta E a gente que queria ver Essa imagem de cima Não conseguiu ver Porque a câmera Estava mostrando O alegrete Dando parabéns Para não sei quem E eu estou assim Gente ninguém quer ver o alegrete A gente quer ver Se a Vanessa vai dar um abraço No Davi ou não Então assim A produção comeu mosca Pode ser que esse abraço Tenha rolado A gente só vai saber o que A gente só vai saber Quando a Vanessa Pegar o telefone dela E meter um stories Falando se deu Ou não Um abraço no cara Eu acho que esse ponto É fundamental Que a gente Saiba Que a gente tenha de leitura Olha eu preciso muito Que você que está chegando Aqui agora no Bora Se inscreva no canal Porque amanhã O Davi vai estar No Mais Você E eu vou trazer Todos os detalhes Para você Tudo o que ele falar Ao vivo Aqui no Bora O Chuenguera está se preparando Para a live Com um bate papo Com os finalistas Já já A gente começa essa live Que vai ser a próxima live Aqui do canal Mas agora é a hora Do super chat Quem está feliz Manda super chat E bora falar Com o Dieguinho aí Porque eu vou ler Sua mensagem agora Ao vivo Assim como veio Da Cláudia Souza Oi Dieguinho Ótimo passar Essa temporada Do PBB 24 Com você O Paulo Ricardo Só pediu Agora Depois que o show Dele foi cancelado Porque os fãs Do Davi Cancelaram Pois é Mexeu no bolso Né Cláudia Quando mexe no bolso Aí vem um pedidinho De desculpas Concordo com você Por que não pediu antes Por que tem que pedir depois Tropa do Davi Cadê vocês comemorando No chat Quem está feliz aí Hã? Quem está feliz aí Por favor Comemore Um beijo Para a Cláudia Souza Minha querida Que acompanhou A temporada A cobertura completa Aqui no Bora O canal que mais te informa O canal que te diverte Entendeu? Juno Nogueira apareceu na Globo O Dieguinho O Dieguinho foi para o MesaCast Entendeu? A gente está chique demais A gente está chique demais Vale a pena você Claro Deixar o seu like aí Se inscrever no canal Porque a gente é bom demais Porque a gente está falando Tá bom? Para quem perdeu Dona Vanessa Camargo Dona Vanessa Camargo Eu vou mostrar para vocês Olha só Presta atenção Para vocês verem O que Dona Vanessa Camargo Fez Olha só O que Dona Vanessa Camargo Fez A Vanessa Camargo Tentou dar um abraço De parabéns no Davi Repara O Tadeu é esse de terno aqui Com tênis branco Certo? E aí a Vanessa está ali Está vendo aqui Com o cabelo loiro Aí eu vou passar Para a próxima imagem Olha lá O Davi está aqui Abraçando o Tadeu A Vanessa se afasta Porque ela não consegue Dar um abraço Mas aqui É o momento em que Ela cutuca ele Eu filmei Esse vídeo está lá No meu Twitter e tal Mas olha lá Ela encosta aqui Nas costas do Davi No paletó E dá um tapinha Para tentar falar com ele Olha lá A mãozinha dela lá Está vendo? Fiz até as setas Ali para vocês verem Essas são as costas do Davi Ela tenta interagir com ele Para dar um abraço nele Mas aí o Davi vira de costas Não vê E dá um abraço É no Tadeu Aí o que ela faz? Ela se afasta Está vendo? Ali já tem outras pessoas Abraçando Olha lá Aí já é o Davi Abraçando o Tadeu E olha onde ela vai parar Ela vai parar Atrás da câmera Que filma o Tadeu E o Davi Que faz A câmera que filma o Tadeu E o Davi É essa câmera aqui Que faz essa imagem Certo? Então a Vanessa tenta dar um abraço no Davi Mas aparentemente a câmera não captou o momento em que esse abraço aconteceu Né? Ou seja Mesmo se fazendo presente Ela ia fazer a parte dela de dar parabéns pro cara Né? Mesmo depois de tudo que aconteceu entre eles Na temporada Vale destacar que A edição mostrou falas muito duras da Vanessa em relação ao Davi Falas pesadas E a reação do Davi foi de decepção Eu acho que ele não esperava ouvir o que ele ouviu dela E ele faz assim com a cara No momento em que ele escuta o que ela falou Então assim Deu pra ver ali o desconforto, né? Mas dá pra ver também a tentativa dela De tentar parabenizá-lo O que vocês acham? Foi válido ou não foi? Quero saber a opinião de vocês aí A respeito dessa tentativa de abraço De Vanessa Camargo Com o Davi Ok? Comenta aqui porque Eu quero saber A sua opinião Tá bom? Coloca pra nós aqui No espaço de comentários O que você achou Se inscreva no canal também E ativa o sininho aí Pra você não perder nenhum ponto E aí gente Olha só Tem o JeffBoyGames Mandando uns cachetes pra nós Mas antes Silvia Porto Mandou aqui pra nós E falou o seguinte Estou em Salvador, Bahia Davi campeão Chega de preconceito É isso aí Silvia Beijo mulher JeffBoyGames Deus seja louvado Davi foi o grande protagonista Desse BBB24 O garoto merece E sabe o que é mais legal? O JeffBoy É que o Davi Aparentemente Pelo que ele pôde falar pra gente A gente viu né Ele não quer seguir a carreira artística né Ele entrou realmente Pra ganhar o programa E fazer o que? E fazer o grande sonho dele Se tornar realidade Que é investir no curso de medicina Estudar por 10 anos aí Entendeu? Davi vai macetar Davi vai fazer muito sucesso E é tudo isso que a gente deseja pra ele né Muito sucesso Porque é um menino Que realmente Entrou pra jogar Entrou pra vencer E venceu né Mérito exclusivo dele E isso tem que ser valorizado Certo? Bom E aí como eu falei pra vocês agora há pouco Também teve o Paulo Ricardo né Paulo Ricardo Que fez vergonha né E agora tá pedindo desculpas Pra quem não tá sabendo Ele teve vários shows cancelados aqui fora Por conta Da forma como ele lidou com o Davi Dentro da competição né E eu vou explicar melhor pra vocês agora Olha só Paulo Ricardo Da polêmica envolvendo o Davi Fez uma postagem Nas redes sociais Parabenizando ali a legenda A legenda não Parabenizando o Davi E colocou uma foto O print da foto É o momento em que ele cumprimenta O Davi No começo da festa E diz assim Mais uma edição chegou ao fim Suscitando paixões e discussões Com sangue, suor e lágrimas E eu gostaria de parabenizar A todos os participantes Desse intenso BBB24 Em especial o grande vencedor Dessa edição E aí ele marca o arroba do Davi Que sua estrela continue a brilhar E a conquistar vitórias Como a de hoje Pra você Davi Que tantas vezes me emocionou Cantando o tema do programa Deixo aquele abraço Que sem querer Acabei Sem querer Acabei não dando Mas que certamente Não faltarão oportunidades Para fazê-lo E um brinde Saúde e sucesso Hey brothers Hey sisters Love you how Love you how Ow Ow Colou Colou galera Colou Não colou né Não colou Hum Paulo Ricardo Só agora que você veio Mandar esse pedido de desculpa Hum Colou não Colou galera Não tá colando Olha lá Aqui A minha mão aqui ó Não tá colando Não colou Colou ou não colou Responde pro Dieguinho Colou Não cola né Não cola Não colou Tá achando que a gente é quem Ô Paulo Ricardo Achando que a gente é idiota A gente não é idiota não A gente Se você quisesse pedir desculpa Você teria pedido desculpa No primeiro momento Em que todo mundo Começou a te macetar Entendeu Não agora Que o cara tá campeão Então assim Faz assim Ok Pediu desculpa Tá bom Na verdade nem pediu desculpa Detalhe né Ele nem pediu desculpas Aí nessa imagem Eu não tô vendo Nenhum pedido de desculpas Aqui Então assim Né Melhore Paulo Paulo Ricardo Melhore Melhore Ficou feio demais O que você fez Viu Ficou feio demais Quero saber a sua opinião Comenta também O que você achou Desse pedido de desculpas Do Paulo Ricardo Se colou Ou não colou Tá bom Comenta que eu quero saber Muito bem E aí vamos de mais Superchat Galera que tá participando E quiser mandar mensagem Pra nós Tô ao vivo E já já começa o bate-papo Com o Eliminado Ainda não começou E nós vamos fazer a cobertura Completa com o Chuengueira Direto Trazendo pra você Todos os detalhes Do que o Davi Do que Alegrete E Isabelle Tem pra falar Sobre essa reta final O plantão da madrugada No Bora Comentar Pra trazer a informação Pra você Em primeira mão E segundo pé Tá bom Vale a pena você se inscrever Se você também Estivesse assistindo Pelo canal de corte Você que tá aqui Pelo Face Ô mulher Você que tá aqui Acompanhando pelo Face Compartilha a live aí Custa nada não Dá uma moral pra gente aí A gente é legal pra caramba A gente é legal pra caramba E tamo fazendo aqui Um trabalho bacana demais Feito com muito carinho Pra vocês aí Vale a pena você Valorizar nosso trampo Nosso triâmpio Ok Muito bem Olha Trazendo mais informações Aqui pra galera Galera que tá sempre conectada E vendo aqui A repercussão De tudo que tá acontecendo Olha só Deixa eu abrir aqui O pessoal tá no Twitter agora Comentando o seguinte Dois assuntos São os mais comentados Agora Eu vou mostrar aqui pra vocês Dois assuntos São os mais comentados Nesse exato momento Aqui no X No Antigo Twitter Olha só Primeiro assunto É esse aqui Só 60% É Teve gente que achou Que o Davi ia ganhar Com uma porcentagem maior Só 60% E o segundo assunto é Vanessa É o que eu falei Todo mundo quer De fato ver Se a Vanessa Deu ou não O tal do abraço No Davi né Essa é a grande pergunta Teve ou não teve O abraço Né Teve ou não teve O abraço No Davi Eis a questão Meus amores Aí tem uma outra informação Também tá Que vem direto agora Do Central Reality O BBB24 Teve bop de Copa do Mundo E bateu o recorde De 740 dias Com a vitória do Davi O reality Teve a final mais vista Desde a vitória de Juliette A informação Foi do site TV Pop Olha o impacto Que o Davi tem Poder que o Davi tem Impressionante Impressionante Certo Pra você que tá chegando agora A gente já falou Da Vanessa Camargo Que tentou dar um abraço No Davi E foi ignorada por ele Ou ele não viu De duas uma Ou ele ignorou Ou ele não viu Tá Não percebeu Mas ela cutuca ele ali Na tentativa de conseguir Um abraço E aparentemente Não rola Esse abraço ali Tá As imagens que eu fiz aí Mostram pra gente Claramente né O momento em que ela Dá ali uma cutucada Lá no braço do Davi Talvez o Davi Não tenha sentido ali né Mas aí tá a imagem É clara pra vocês né E a gente vai analisar Mais essa imagem Na live das 9 da manhã Tá bom Só pra você que tá chegando Agora também Que perdeu a porcentagem O Davi Foi consagrado Grande campeão da temporada Com 60,52% Dos votos Ou seja 10% A menos Do que as enquetes Captaram aí No último giro O Alegrete Foi quem ficou com a vice-liderança Com 24,5% E portanto Ganhou o prêmio De 150 mil reais Tá E em terceiro lugar Fica ali a Cunhã Uma porcentagem alta Da Cunhã né O povo amazonense E meteu o voto na moça Ficou com 14,98% Dos votos Pra vencer O BBB 24 Tá E aí a gente vê o poder Que tem O BBB Olha Uma cena que chamou a atenção E também tá viralizando Foi o momento em que O Tadeu ficou muito emocionado Lá na casa né Muita gente ali Realmente impactado Com a maneira Como o Tadeu reagiu né Tadeu é um doce gente Acho que essa foi a melhor temporada Pro Tadeu até aqui Vocês concordam? Quem concorda que foi a melhor temporada Que o Tadeu apresentou Até aqui Bota coração amarelo aí no chat Só pra eu saber Né Eu acho que o Tadeu fez uma temporada incrível E nós vamos fazer uma temporada incrível também Sabe do que? Da Grande Conquista Que vem aí Na tela Da Dona Record Quem vai assistir a Grande Conquista Bota coração verde pra mim aqui no chat Deixa eu saber quem vai assistir A Grande Conquista Bota coração verde Quem não vai Bota coração azul Quem vai assistir Coração verde Quem não vai coração azul A gente aqui no canal Vai falar de Grande Conquista Como também vamos começar As nossas lives de fofoca Tá? Como a gente sempre faz Quando uma temporada de BBB E de Fazenda acaba Tá? Esse meiolo aí Do meio do ano A gente mete fofoca com vocês aqui Nas nossas três horas Nas nossas três lives diárias Nove da manhã Três da tarde E nove horas da noite E a vinheta da Grande Conquista Tá lindona Quer ver? Olha só Pra quem não sabe A Grande Conquista É um reality de confinamento Da Dona Record Que começa no dia 22 Mais conhecido como Semanita que vem Tá? Semana que vem Dia 22 Estreia 100 pessoas vão ficar Confinadas numa casa E depois o elenco Vira 20 Mais ou menos isso Que acontece Tá? Nós vamos estar aqui Pra comentar Ó, a Rosa Bonelo O que é a Grande Conquista? É o BBB da Record Quer que eu explique Da maneira mais didática possível? É o BBB da Record Dieguinho O que é a Grande Conquista? Big Brother da Record Que tem umas coisas diferentes Mas é o Big Brother da Record Entendeu? É isso E eu vou assistir E eu não vou perder por nada Ô, Xoenguera Cadê você, Xoenguera? Tem como você entrar aqui, meu irmão? Tem como você entrar aqui, Xoenguera? Porque, assim Queria saber a sua opinião também, pô Já vai começar Atenção, meus amores Vai começar o bate-papo Com os finalistas Vocês querem assistir o bate-papo Com os finalistas? Querem assistir? Quem quer assistir? Vocês querem assistir? Vamos todo mundo assistir? Vamos? Porque vai começar O bate-papo com os finalistas Lembrando Ah, ah, ah Informação, gente Acabaram de desligar Todas as câmeras do Pay Per View Nesse momento Começa a desmontagem, né? Todas as câmeras do Pay Per View Foram desligadas Nesse exato momento Ok? Foi de arrasta Thaís Fersosa e Ed Gama Já estão se posicionando Para começar o bate-papo Com o Eliminado Quem quer assistir Por favor Já me fala aí Porque nós vamos mostrar aqui Para vocês como vai ser E se você é novo ou nova por aqui Já aproveita Para macetar o like, tá? Se inscreve também Vale a pena Estou falando A gente é 640 mil inscritos Por conta disso Certo? Agora Fique com o bate-papo Com o Davi O que o Davi vai falar? Você vai ver A partir de agora A partir de agora A partir de agora